Porra, 118A, velho, vai acabar o tempo, vamo time, caralho, elas tão ganhando, velho Fala, galera, estamos aqui, mais um dia pra vocês, trazendo uma gameplay de Warface E dessa vez, meu Deus, dessa vez, inicia o jogo e você perderá o host, meu Deus E dessa vez, galera, fazendo aqui o quadro que vocês gostam, que é Meninos contra Meninas As meninas foram convidadas aí, a maior parte delas é Spy Fox, clã Spy Fox E os meninos, eu postei agora na fanpage, os quatro primeiros que entraram vão estar jogando com a gente Então, vamos às apresentações, né? Primeiramente, Mitotank dá uma lupa, galera Como é? É Mitotank, seu Nick? É Mitotank, tá? E aí, galera? Ah, desculpa Leticinha Oi Filch Olá Olá Noni Oi Oi Tatizinha Tatizinha Cadê Tatizinha? Puta que pariu, cadê a Tatizinha? Eu tô falando Ah, tá, desculpa Oi Que loucura, que loucura Beleza, galera, e eu vou tentar agora, apelando, jogar full crowd Vou tentar bater nas meninas, que eu não tenho dó, entendeu? Já vou iniciar aqui, vamos que vamos Bom, mas, então, eu só estou aqui no teste com as meninas, tá, pessoal? Os meninos entraram aí, randomicamente, os brothers inscritos Então é nós, vamos ver se eu e meus inscritos vamos dar contra a mulherada Vamos pra cima, velho Ixi, os caras tão com... Ó, tem um cara de crowd aqui também, velho Joy Silva Guardou o crowd pra gameplay Eu vou arriscar tudo aqui nesse gameplay Nossa Toma Olha, eu cheguei morrendo já É, cara, eu sou assim, eu chego matando Vamos lá, galera Nossa, que mapinha coloquei, mas eu gosto desse mapa Eu nem sabia que tinha colocado esse Eu tô meio perdida nesse mapa aqui, porque... Nossa Nossa, velho Ela vai implicar comigo, entendeu? Cara, nós somos azulzinhos, estamos perdendo, é isso? Vocês são os bejes Amarelinhos Pra mim isso é beje Cara, não tem beje aqui Tem azul, Warface e o outro, né? Ah, tá, vocês não querem falar, beleza Vocês estão toda aí, né? Não quer falar? Então, foda-se Vamos matar todo mundo nessa porra Mora Nossa senhora Espancada Estuprada Nossa Passou manteiga, hein? Muca Que? Me passou manteiga, Letícia? Agora que eu vi, velho Que foda-se Menininha ousada, hein? Eu morri de headshot No escorreio, viu? Ó, ó Que noob De costinha pra mim Ai, muito quanto eu, nossa Boa, Noni Ó o tanubinho aqui, ó Ai, ai Nossa, velho Ah, não morreu ainda na minha granada Cara, eu vou ficar escondido, galera Porque pra quem não sabe Krawl vai revivendo Ai Pronto, não mais agora Muito mais Né? Eu tava no escorreio E ali mesmo fica, né? Ai, é porque vocês vêm que imaginar Que eu ia ficar ali Toma Fica falando merda Toma, todo mundo Cara, as minas tão ganhando Tá equilibradasso esse jogo, hein? Tô sentindo uma emoção Eu tô sendo carregada aqui Falo mesmo Toma Puta merda A mina é de snipeta, velho Quem? Porra, meus inscritos Tão pior que eu Tô achando, viu? Vai lá Cara, será que nem de fulcral Eu vou dar conta do recado? Vem, 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 mulherada Vem, vem, vem Vem com o pai Que isso, jovem Explodiu tudo Explodiu tudo, velho Explodiu tudo Filch Olha, parece uma Siriema pulando A Mito, velho Parece uma Perereca, velho Pulando Dois pulinhos pra frente Dois pulinhos pra trás Toma Toma, Gignalda Sai, velho Cadê, cadê, cadê Toma, Gignalda Olha a outra aqui Oxi Letícia, o que foi isso? Foi a dança do golfinho, mano? Você mergulhou nos meus pés, cara Que loucura O que vocês têm a dizer Que vocês estão perdendo? Nada, né? Cara, eu não consegui ficar positivo Nem de crawl, mano Que situação Vamos lá, galera Vamos lá, velho O pano desce, eu morro Todo mundo tá tancando tiro Por causa das seis horas De colete diário E você já gastou Suas seis horas? Tirei, né? Nossa, matei na granada Me matei Ah, é do meu time Eu achei que era Tava de mina Eu achei que era uma mina Nossa 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 Mito tank Mito tank Mito tank Mito tank Quanto ano você tem Mito tank Eu tenho 21 25? Eu percebi Você tinha uma voz De mais idosa Mesmo É, exatamente Isso aí 25 costuma Já tá meio acabada Não costuma, não? Nossa, milagreira Loucura Eu tenho 21 Então eu não cheguei Na fase do acabada ainda Não, não chegou ainda Ainda tá meio Semi inteira Semi inteira É Por aí Ai meu Deus Olha aqui Olha aqui Eu matando todo mundo Olha eu matando todo mundo Tá bom? Que o Pumuca Ah, cara Ah, cara Vou jogar umas granadas agora Vou jogar uns bagulho assim Também É pra Opa Eu vou colocar isso aqui também Aqui, ó Não Não Boa Não Perdi tempo usando aquele trem Nossa Perdi nada Eu matei Olha a outra Pela bundinha Nossa Fugiu Fugiu Eu vou capturar Eu vou capturar Nossa Me deu uma escopetada no estômago Vamos inscritos Vamos inscritos Eu tô falando vamos inscritos Vocês são inscritos no meu canal Por acaso? Claro Eu não Ah bom É ao menos eu sim Ah bom Ah bom Vou dar um Dá bem né Se não todo mundo ia ver só Boa Muka Três eliminações Sabe quanto tempo que eu não mato três pessoas seguidas no jogo? É, acho que vocês vão perder viu Eu acho que não vai dar pra vocês hoje não Opa Opa Tá estourando tudo Nossa É a rebelião da reunião das loucas ali no meio né É tática isso? Vocês ficarem juntas? É Vamos mais rápido É até granadeiro pro time inimigo Relaxa Oxi Oxi Tão chegando galera Nossa Esse fã do DS É ruim igual o DS mano O cara tá em ult Olha 7 barra 15 É ruim igual o DS Velho As mina tá chegando O cara veio corte Chega aí mano Opa 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 Porra Cara Mido com três PC não é mido Estou sorry 88 a 66 Vamos lá Vamos lá time Eu não posso ficar feedando Porra Não quero mais falar Não quero mais falar Oi 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 Vamos gente Vamos 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 tomar double kill Toma double kill Ai Que bonito de se ver Isso Danilinho Carrega nós Danilinho Carrega a gente Velho Vou atacar uma bomba ali Nossa Feri Feri alguém Opa Mano Esse cara tá com skin de mina Eu me confundo Acho que é uma mina Ele é uma mina sem xoxota Nossa As mina não Não desconcentra por nada Cara Vocês tão nervosinhas É isso? Só um pouquinho Vocês tão nervosinhas É isso que tu tá entendendo? Não É pra virar o jogo Mano As mina são um clube profissional Elas tão irritadas Que tão perdendo Olha cara Elas não falam nada Elas só jogam Velho É porque Elas tão sem mim Ela não tá dando pra mim jogar Com três PC Mas eu tô tentando É triste Olha Não respondo Não sei Depende É Depende do que? Conta Conte mais Conte mais Você quer que a gente tenha detalhes? Eu quero É muito Ah não sei Vou ficar no meio dessa névoa Aqui é concentração mesmo É Aqui ó Aqui ó Boa ideia Esse negócio de tá passando um pontinho Um pontinho Não funciona não Cara eu tô conhecendo todos os cantos do mapa Você não tem que ver Nossa velho Deu um headshot lindo Tá parado Nossa Eu tava no meio da névoa cara Like a ninja Eu tô conhecendo todo o material das paredes Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah mano Porra Caras Ai caralho Ai caralho Não tá entrando os meus tiros Toma Morre aqui também Eu não vou Morre Não Como a mina não morre Vai time Tem um tempo dos poucos minutos Vamos virar Vamos virar 125, 127 Eu não vou pra frente Não necessidade Não vem Vem aqui Tá com medinha Tá com medinha Vem pro pau Não Não Eu tô com 3 PC Tá foda Ai cacete Velho Não Vamos perder As pepeca Empata o jogo Vai time caralho Vai time caralho É metrala Não Não Ai velho Ai meu Deus do céu Olha a Letícia Com a barriguinha de fora Ah cara Eu não fui tão mal Nossa Esse fã do DS Afundou a gente Cara Mais do que eu Bom galera Então foi isso daí Entendeu Infelizmente Dessa vez Deu a mulherada Pra felicidade geral Da nação Entendeu Mais uma vez Fazer o que Quer dizer Até agora Vocês estavam quietinhas Ganharam Agora resolveram Soltar a franga Abre as asinhas Não Agora acabou o jogo Acabou o jogo E a gente fala Ah agora vocês colocam As asinhas pra fora Não Eu não quero mais jogar Com vocês Obrigado Sabe Foi um puta prazer Ter vocês aqui Até a próxima Tchau E fumo É galera Tem dia Que a noite é foda Essa foi mais uma gameplay Da série Meninos contra meninas Se gostou dessa série E quer que eu continue fazendo Deixe seu like É like 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 E para ver a última Gameplay gravada Meninos contra meninas Clica no quadradinho Aí de cima E também se inscreva No canal Para não perder Os próximos vídeos Ah E se quiser baixar Warface de graça O link está aí Na descrição do vídeo Vou ficando por aqui Galera Um muito obrigado Um forte abraço E uma picadinha Do Puriçoca Tchau 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 Tchau